Fala traders, JR da Moneyplay aqui e seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Eu gostaria de convidar você, caso você não seja inscrito, a se inscrever no canal Canto Inferior Direito, clica no botão se inscrever, aciona o sininho e compartilha o vídeo. Se possível, deixa um like, faz com que o algoritmo do YouTube distribua essa informação para outras pessoas também interessadas em day trade. Hoje é um dia especial no meu canal, fechamento de mês. Além do fechamento de mês, eu vou fazer um breve market recap e aí vem a parte mais importante. Fica até o final, porque eu vou falar das coisas interessantes que vão acontecer no canal no ano que vem. Surpresa para 2020. Seguinte, sem perder tempo, vamos falar um pouquinho sobre como foi o meu dia hoje, que é o último dia de operação para mim. A maioria dos traders já tiraram férias na sexta-feira passada, pararam as operações na sexta-feira passada. Normalmente isso acontece porque nessa última semana o mercado fica bem perigoso. Ou ele não anda nada, ou ele anda muito, por conta dos fechamentos de posições longas e grandes dos big players. Muitas vezes arrastadas por dois ou três contratos, ou seja, por dois ou três diferentes contratos, diferentes meses no mini dólar e diferentes símbolos no mini índice, como por exemplo agora o wing 20. Enfim, quando acontece o fechamento do ano, normalmente o mercado fica bastante volátil ou muito pouco volátil. Ambas as situações são bem perigosas, então não vale a pena arriscar. Eu já estou na marcha lenta desde novembro. Novembro e dezembro foram meses bem tranquilos, porém eu tive um ótimo resultado de performance. Vamos então já começar com eles. Vou falar um pouquinho sobre a minha performance no mês, vou pegar aqui a boleta. Vamos lá. Até aqui, o seguinte, até aqui o intervalo do dia 1º, dia 1º de dezembro até o dia 23º de dezembro, no caso hoje. E estão aqui as minhas operações. Vamos falar um pouquinho sobre, vamos começar de baixo, né, falar um pouquinho sobre os losses, tá, deixa aqui. Seguinte, lucro bruto do mês foi de R$2.279,00, resultado total R$2.159,00, líquido R$1.743,00, tá. Líquido é um pouco mais porque o custo aqui não está bem calibrado. Eu lembro que eu calibrei o mini índice com um valor um pouco mais alto, né, ou seja, muito parecido com o mini dólar. E as minhas notas de corretagem acabam sempre aparecendo com valores líquidos maiores. Então, estou aguardando aqui mais ou menos R$1.900,00 a R$2.000,00 líquido, bem mais próximo aqui do resultado total, tá bom? Até porque quase todas as minhas operações aqui foram com apenas um contrato. Um, 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 às vezes dois, às vezes onze, às vezes oito, às vezes quatro. Mas a grande maioria dessas operações com mais contratos é a soma de contratos para eu ter saído dessa operação, tá. Aqui, às vezes eu tenho uma operação com R$100,00, com R$50,00, mas a maioria é tudo com R$15,00, R$10,00, R$20,00, R$30,00, tá. Operações curtas, seguras, tranquilas, para passar aí o mês de novembro e dezembro sem calor, tá. Então, tá aí, ó, vamos lá falar sobre os losses, eu tive três, eu tive quatro stops, tá, no mês inteiro. Um de vinte e dois, um de quarenta, um de cinquenta e um e um de sete, totalizando aí R$120,00 de loss. Eu tive três zero a zero, né, três posições que eu zerei no zero a zero e o restante foram todas no gain, tá. Então, tá aqui a performance, ó, todas as outras foram no gain, totalizando R$2.159,00, bom. Eu já havia falado para a galera que me segue que esse seria um mês bem tranquilo, tá. Era um mês que eu já nem ia operar direito, acabei operando com o contrato apenas para me sentir mais confortável. E, claro, o ano que vem, espero aí que o ano já comece bem, já possa voltar aí a uma meta entre, enfim, 15, entre 15 e 20 mil reais por mês. Seguinte, galera, tendo dito isso, fechou o mês, fechou o ano, fechou a performance. Espero que vocês tenham gostado de me seguir nesses dias aí operando com um contrato. Vou falar um pouquinho sobre o mês que vem, tá. A galera aqui ficou esperando vídeo na semana passada muito, eu peço mil desculpas, acabei não postando. Eu operei acho que apenas um dia na semana passada ou dois dias no máximo, porque justamente eu trabalhei bastante na questão do canal, tá. Tenho montado aí parcerias para melhorar esse canal. Então, no ano que vem de 2020, esperem mudanças bem bacanas, tá. Tanto na qualidade do conteúdo, quanto na qualidade de gravação, de edição, de toda a parte estrutural do canal, tá. Eu tenho gostado do canal, foi um teste bacana, tive um feedback legal. Então, ano que vem é um ano que eu vou investir bastante nisso, tá. Outro ponto interessante foi que eu lancei aí, galera, o grupo de WhatsApp para 2020, tá. Então, já tive bastante adesão. Então, estou juntando os números de todo mundo, tá. Vou montar aí ainda essa semana ou semana que vem. Em 2020, a gente vai começar com um grupo de WhatsApp de graça, sem custo nenhum. Galera que está interessado em começar do zero, estou montando uma parceria para montar aí um passo a passo do zero. Exatamente do zero, tá. Para a galera que quer começar. Vídeos interativos, vou pôr no canal sem custo nenhum, tá. Vou colocar aí o jeito que eu opero, o que eu olho para o mercado. Mas, realmente, para quem vai começar do zero, ou seja, para quem nunca deu um clique no botão de compra, tá bom. Bom, acho que o que a gente fala era isso. Galera, quem está operando ainda, aí, com muito cuidado, tá. Não vale a pena se arriscar e tomar um loss no final do ano para passar o ano ruim por conta de um trocado, tá. Não, você não vai ganhar dinheiro para sempre, né. Você sempre, você não vai ganhar dinheiro sempre, perdão. Algumas vezes você vai perder. Então, é mais interessante que a gente saiba, pelo menos, as horas e dias e fases do ano que a gente espera que a gente pode perder e não ficar tão abalado. E segurar as horas em que a gente ficaria, né, para arriscar menos. O que eu quero dizer é o seguinte. Se você se arriscar agora, final de ano, e aí, de repente, você toma aquela paulada, perde aquela grana, cara, ferrou. Final de ano vai ser uma bosta para você. Então, esquece. Quem ganhou, ganhou. Perdeu, perdeu. Ano que vem um novo ano. Vai ficar com a família. Esfria a cabeça. Fica no canal. Que no ano que vem, 2020, é nosso. Vamos ganhar bastante dinheiro, tá bom. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fica com Deus. E fui, galera. Não deixe também de visitar o meu site, jrtrader.com.br. Lá você vai encontrar um e-book grátis com as minhas duas setups preferidas. É só baixar. Sessão de Mentoria Trader, meu canal, e um relatório de performance deste ano. E se caso você queira mais informações sobre o meu trabalho, clique em Mentoria. E veja com detalhes o programa de mentoria que eu tenho para traders, tá? Não esqueça de se inscrever no canal e deixar um like.